A Polícia Militar foi acionada na tarde desta quinta-feira, dia 26 de outubro, por uma equipe do SAMU, informando sobre um acidente grave que ocorreu na rodovia estadual PA279, no trecho entre Água Azul e Ourilândia do Norte, no sul do Pará. De acordo com a Polícia Militar, o senhor Ezequiel Cairo, do nascimento, de 42 anos, conduzia um caminhão Volvo FH12 380, carregado de madeira serrada. Em uma curva, ele perdeu o controle da direção e tombou para fora da pista, chegando a arrancar um poste de energia. Seu Ezequiel foi lançado para fora do caminhão e ficou debaixo da carga de madeira, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda mesmo antes da chegada dos socorristas do SAMU. Uma mulher que estava com ele no caminhão ficou ferida, mas sobreviveu e foi levada até um hospital de Água Azul do Norte, sem risco de morte. Uma equipe da Polícia Civil, composta pelo delegado Dr. Wendel e pelos investigadores Nonato e Raimundo, esteve no local, colhendo informações para dar início às investigações sobre as causas do acidente. e, lamentavelmente, este motorista perdeu a vida na rodovia PA279 nesta quinta-feira. O que está rodando ainda ali? Carregado de madeira. Carregado de madeira. Carregado de madeira. Carregado de madeira.